Oi, gente! A gente sumiu esse período, período de festa, muita coisa pra resolver. Então, o Natal já passou. Espero que tenha sido um Natal muito, muito, muito legal pra vocês. E a gente resolveu vir aqui agora gravar uma mensagem pra encerrar o ano. Vou deixar a Bi falar primeiro e depois eu falo, tá? Não, você é bebê. Não, eu vou conversar. Eu só queria, só quero agradecer por esse ano de 2016, agradecer a todos os amigos reais e virtuais, agradecer aos nossos filhos, às nossas netas, a toda a nossa família, enfim. E que o próximo ano seja recheado de muita saúde, muita paz. Porque, tendo saúde e paz, as outras coisas a gente parte pra cima com tudo. É isso aí, gente. Então, a gente tava ali deitada assistindo um filme e eu peguei meu celular, comecei a olhar o Facebook e eu vi tanta gente reclamando de 2016, reclamando de um monte de coisa. Acaba logo 2016, um monte de coisa assim e eu penso completamente diferente. Até escrevi aqui algumas coisas que eu queria falar pra vocês pra eu não esquecer, né? Uma coisa que eu escrevi aqui que eu acho muito importante é que problemas, eles fazem parte da vida da gente. Todo mundo tem, só que a gente não pode focar no que é problema. A gente tem que focar na melhor forma de resolver e focar no que a gente quer pra nossa vida. 2016, pra mim, pra gente, foi um ano cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas pra gente foi muito bom. Até porque eu acho que tudo de ruim que acontece na vida da gente faz com que a gente se fortaleça, faz com que a gente fique mais forte, faz com que a gente aprenda a viver melhor. Já pensou se a vida fosse uma vida só de, né, sombrava, presca e muito dinheiro no banco? Não ia ser legal. Então, eu acho que as coisas ruins que acontecem fazem com que a gente tente se tornar uma pessoa melhor. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo ano acontece desastre, todo ano a gente morre, todo ano a gente fica doente. Todo ano acontece coisa ruim. Mas por que a gente vai focar só nas coisas ruins que aconteceram, né? Vamos focar nas coisas boas. Eu, por exemplo, o mais importante pra mim em 2016 é que a gente tá vivo. E se a gente tá vivo, a gente tem condições de realizar muitas coisas na vida. E eu anotei aqui as coisas que eu quero agradecer. Agradecer a todos os nossos amigos, todos, independente se é virtual ou se é real. Eu quero agradecer porque a gente tem uma casa pra morar. Agradecer porque a gente tem comida na mesa. Agradecer porque a gente tem alguém que te ama. Ter amor é muito interessante. E uma coisa importante, amar independente dos defeitos, né? Porque eu sou muito legal, mas aqueles é cheio de defeitos e mesmo assim eu amo eles. Eu quero agradecer também pelos meus filhos, os de verdade, de sangue. E os que eu ganhei e os que eu ganhei, né? Que é Isa, Eva e os que eu ganhei, Bruno e Tati. Quero agradecer também porque a gente tá vendo nossas netas crescendo, ficando as mocinhas as duas. Isadora e Ana Luíza, mas graças a Deus, crescendo bem, crescendo com saúde. E quero agradecer por ter muita disposição e coragem pra fazer as coisas que a gente quer, né? Isso é muito importante ter disposição e ter coragem, né? Porque às vezes tem coisas que a gente tem que meter as caras e fazer. Magalhães é ligada na... não é 220, não é 440. E agradecer, inclusive, pelas coisas ruins que acontecem com a gente. Porque, como eu falei, são essas coisas que vão tornar... Como é o português, certo? Essas coisas que nos tornam pessoas melhores. Exatamente. E, como eu falei, agradecer porque tô viva. E se eu tô viva, eu posso fazer um monte de coisa na vida. E quero agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente. Esse ano todo, 2016, continue em 2017. Porque eu tenho muitos planos legais pra 2017. Acho que vocês vão adorar. E eu desejo pra todos vocês muito amor, muita paz, muita sabedoria, muita coragem pra 2017. E o que eu escrevi aqui no final é que eu até vou ler, porque eu escrevi no momento que eu tava inspirada pra eu falar direitinho. Não permitam que coisas ruins definam a sua vida. Faça disso um aprendizado e torne-se uma pessoa melhor. Foque no bom, no positivo, na alegria e na felicidade. E faça isso principalmente nos momentos ruins. Porque focar no bom, no positivo, no legal, na hora que tá tudo maravilhoso, é muito fácil. Mas na hora que você tá passando por um momento difícil, se você focar nisso, você vai ver como, sei lá, a coisa tem muito mais valor. Então é isso, gente, que a gente queria falar pra vocês. Principalmente deixar uma mensagem positiva, que eu acho que é disso que o nosso Brasil não, nosso mundo tá precisando. É de pessoas mais otimistas, pessoas mais alegres, pessoas que não reclamem de tudo de ruim que acontece na vida. Então, vamos entrar 2017 pensando que a gente vai ser capaz de ultrapassar todos os obstáculos e que a gente vai ser capaz de realizar pelo menos um pouquinho das coisas que a gente quer realizar. Um beijo bem grande pra vocês, que vocês te dão um 2017 maravilhoso. E vamos viver um dia após o outro. Isso é muito importante, gente. Vamos ter objetivos no presente. Isso é muito importante. Um dia após o outro. Margarete tá me ensinando isso, né, Lili? É, porque é assim... Nem sabe o meu celular, porque é assim, não adianta sofrer por coisa que já passou. E não adianta sofrer pelo que você não sabe que vai vir. Quer dizer, não adianta você sofrer pelo ontem nem sofrer pelo amanhã. O ontem já passou, o amanhã a gente não sabe como é que vai ser. Então vamos fazer que o dia de hoje seja o melhor dia da nossa vida. Beijo. Eu ia falar mais uma coisinha. Então fala. É só lembrar, isso a respeito disso que ela acabou de falar, da oração do Pai Nosso. Onde a gente agradece o pão nosso de cada dia. E não o pão nosso de amanhã. Então isso é uma mensagem pra gente viver o presente. Tá ok? Feliz 2017, 2018, 2019. Ou seja, que nós saímos sempre saúde e paz. Beijo, gente. Tchau. Até 2017. Dá aquela semana. É, dá pra ver. Tchau. Viva o Pauloês! Eu vou cortar isso. Nada disso.